Acabei de saber Já que tudo acabou Eu sei lá se você Quis de fato saber Pelo sim, pelo não Abra o meu coração É melhor lhe dizer Eu sou a mesma que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi o meu Por que viver a me humilhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu somos iguais Não mudamos jamais Acabei de saber Que você riu de mim E depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você Quis de fato saber Pelo sim, pelo não Abra o meu coração É melhor lhe dizer Eu sou a mesma que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim Existe em mim o mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu somos iguais Não mudamos jamais Não mudamos jamais Não mudamos jamais Não mudamos jamais E é só muita coisa